Música Moça encosta seu passo no meio Me leva pra longe de mim Moça, perdoa esse caos aqui É que o tempo só fez bagunçar Tudo ao meu redor E assim, quando tudo voltar pro lugar Quando a festa puder terminar Vou dançar Só com você Vou dançar Só com você E mais ninguém Música 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 Música